Vamos começar o nosso giro de análises, vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente, o Mota aqui, claro, sempre ligado no noticiário, né Mota? Uma excelente noite a você, tenho certeza que você, nas suas redes sociais, deve ter recebido muitas mensagens em relação a essa notícia que estampa a capa dos principais portais de notícias. Mas, naturalmente, quero escutar a sua avaliação acerca do posicionamento do presidente da república que defende o voto secreto nas votações do Supremo Tribunal Federal. Faz algum sentido a defesa dele? Daniel, essa é uma daquelas notícias que a gente fica com medo de ser pegadinha. Boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa querida audiência. Você tem razão, Daniel, meu celular não parou o dia inteiro, celular, mensagens por redes sociais. É preciso a gente lembrar o que diz a Constituição da República, no artigo 93, inciso 9º. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas às decisões sob pena de nulidade. É o que está escrito na Constituição. A publicidade e a fundamentação dos atos judiciais é o que garante a legitimidade e a legalidade. Isso é uma das garantias de que o magistrado atua de uma forma imparcial e de que a justiça não é feita de acordo com a capa do processo, que a decisão não é tomada, levando em consideração quem é a pessoa que está envolvida. Defender o voto secreto, uma Suprema Corte, é ignorar o mecanismo de funcionamento básico das Supremas Cortes em todo o mundo. Vamos tomar como exemplo a Suprema Corte americana. Muitas vezes a opinião que é dada, o ministro nos Estados Unidos, o juiz, ele vota e ele fundamenta com uma opinião. Muitas vezes essa opinião forma uma jurisprudência que entra para a história. Ou seja, a opinião é muitas vezes mais importante do que o voto. Vamos lembrar que, com exceção dos processos que correm em segredo de justiça, o Brasil tem 15 mil magistrados que têm que justificar as suas decisões e torná-las públicas. E esses juízes, esses magistrados, esses 15 mil andam pelas ruas do Brasil, correm os riscos das decisões que eles tomam. Isso acontece com 15 mil magistrados no país. Ou será que a gente também deve tornar secretas todas as decisões da justiça em todos os níveis?